Fala, pessoal! Aqui é o Diogo Fukuda, beleza? Vamos gravar um vídeo rapidão pra falar de dois estilos de redação. Bom, muita gente se confunde porque acredita que o vestibular só tem apenas um estilo de redação. E isso é o que acaba eliminando boa parte dos candidatos, porque eles aprendem na escola esse estilo de redação achando que vai funcionar pra todas as situações que ele enfrentar e na hora do Vamos Ver ele pode ser eliminado, não por falta de dedicação ou perseverança, mas sim por falta de conhecimento. Existe basicamente o estilo Enem e o estilo tradicional. O estilo Enem, como o próprio nome diz, funciona para as provas do Enem, pra você poder fazer um Prouni, um Sisu, o estilo de redação Enem envolve basicamente que você trabalhe, que você desenvolva um problema, que você fale sobre um problema ao longo do texto e no final da redação você usa o último parágrafo pra usar a sua proposta de intervenção, ou seja, você detalha um passo a passo de uma solução pra resolver esse problema que você apontou ao longo da redação. E o estilo tradicional, que é a minha especialidade, envolve os principais vestibulares tradicionais, tipo FUVEST, os vestibulares feitos pela Banca da VUNESP, pela PUC, Mackenzie, FGV, INSPER e até mesmo o glorioso ITA. Todos esses vestibulares seguem uma linha de raciocínio completamente diferente do Enem. Se você colocar uma proposta de intervenção nessa redação tradicional, por exemplo, você perde muito ponto, porque o manual oficial do candidato é um documento que tá em público pra todo mundo acessar, todo mundo baixar, consta as regras que você deve e que você não deve fazer na sua redação. Pior que a maioria dos candidatos nem sabe que esse documento existe e nem lê as regras do jogo antes de entrar nesse jogo. Ele é bem claro. Se você usar novas ideias no último parágrafo da redação, no vestibular tradicional, você perde ponto. Você deve dedicar a conclusão da sua redação pra retomar as ideias anteriores, como eu mencionei em um vídeo do passado. Além disso, você deve usar as mesmas ideias da coletânea, porque, tipo, redação é matéria de português, né? E faz sentido, porque português avalia a leitura, além da capacidade de escrita, além da capacidade de síntese. Então, se você colocar as mesmas ideias dos textos da coletânea, indica que você tem uma capacidade de leitura crítica bem aguçada. No Enem, isso já não é tão recomendado. Os professores especialistas em Enem até recomendam que você coloque ideias da sua própria cabeça pra fugir um pouco da coletânea, pra dar mais originalidade e criatividade pra sua redação. No vestibular tradicional, isso não é recomendado de jeito nenhum, cara. Você tem que usar as mesmas ideias da coletânea. Claro que você pode colocar alguma ideia da sua própria cabeça, seu próprio repertório, mas você não pode deixar de colocar as ideias da coletânea e trabalhar elas de uma maneira eficiente, beleza? Se você gostou desse assunto, cara, aqui embaixo do meu vídeo tem um link que eu falo com mais detalhes. Aliás, eu falo com muito mais detalhes de um método bacana pra você aprender a passar no vestibular através da redação. Isso em apenas dois meses. Então, tá esperando o que, meu amigo? Clica nesse link aqui embaixo e acesse o meu último trabalho. Se você gostou, cara, não esquece de deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo, se inscrever no meu canal, beleza? E um grande abraço, boas provas, feliz 2019 e vamos começar o ano arrebentando. Vamos que vamos, é nóis!